Salve pessoal, tudo bem? Quem está falando na voz do Alexandre Ficel, vai um louco se inscrevendo e deixando o seu like Porque hoje eu vou trazer para vocês o Portato Pad V12 atualizado da Copa do Mundo, tá beleza? Vou deixar para vocês aí os links com um presentinho muito bom para vocês, tá? Vou deixar o link para vocês aí nos comentários fixados, tá? Vai estar as três partes da atualização para o V12 e mais o servidata Para você que já tem o Portato Pad V11, tá? Baixe o Portato Pad V11 e aí você faz a atualização para o V12 Se não tiver o Portato Pad V11, dá uma procurada aí no canal para você baixar o Portato Pad V11 desde o zero Para você atualizar para o V12, tá ok? Vou fazer aqui a instalação aqui, ó, da parte 1, da parte 2, da parte 3, até terminar aqui, né? Que são três partes e depois fazer a instalação do servidata Para fazer isso, pessoal, vocês tem que baixar todas as partes e o servidata, né? E colocar na raiz do SuperDrive O servidata vai estar dentro de uma pasta, tá ok? Não tira da pasta, tá? Vai estar na pasta chamada PS3, você coloca lá dentro da pasta Agora, a parte 1, parte 2, parte 3, fora de pasta Apenas na raiz do SuperDrive Lembrando que o PenDrive tem que estar em formato Fast32 E você botar na segunda porta do PS3 Por algum motivo ele se pede para botar na segunda porta do PS3 Deve ter algum motivo aí por aí, então vocês coloquem também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.